Onde o fato que vamos narrar, aconteceu. Dois amigos foram encontrados mortos no alto de um morro em Niterói. Ao lado dos corpos, já em estado de decomposição, a polícia achou duas misteriosas máscaras de chumbo. O vasto processo sobre o caso, diz que ninguém viu o que aconteceu. Ninguém sabe até hoje como os dois amigos morreram e o que significam as duas máscaras de chumbo. Eu jamais vi qualquer referência em que os pesquisadores tivessem uma morte tão dramática, insólita, com tantos comemorativos distorcidos. Quando a pessoa mexe com os campos de energia, ela pode abrir um canal de comunicação para outras dimensões. Mas ao chegar ao local, eu me surpreendi com um novo mistério. O ponto em que os corpos de Manuel e Miguel tinham sido encontrados estava marcado, como se contornado, e sobre os corpos a terra tivesse sido calcinada e salgada, porque ali a vegetação não nasceu mais. Mas até que ponto o mistério das máscaras de chumbo é realmente um mistério? Ou seria, na verdade, uma grosseira negligência das autoridades da época? Negligência que pode ter deixado um criminoso impunir até hoje? No final deste programa, você poderá participar como investigador para tentar solucionar este caso. Você terá um telefone, uma linha direta para chamar, dar pistas, nos ajudar a indicar qualquer coisa que leve à solução deste caso. Um dos casos mais estranhos da crônica policial brasileira aconteceu no mês de agosto de 1966 na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, aqui no Morro do Vinténio. Na manhã de quinta-feira, dia 18, o jovem Paulo Cordeiro Azevedo dos Santos estava caçando passarinhos no Morro do Vinténio, quando ao avançar pelo mato, viu dois homens estirados no chão, perto de uma clareira. Paulo voltou e contou o que viu para seus amigos. Dois dias depois, no final da tarde de sábado, dia 20, outro jovem, Jorge da Costa Alves, tentava apanhar uma pipa no alto de uma árvore no Morro do Vinténio, quando foi surpreendido pelo mesmo quadro. Para Jorge, entretanto, não havia dúvida. Os dois estavam mortos. Jorge avisou imediatamente a segunda DP de Niterói. Na manhã seguinte, policiais daquela delegacia, do corpo de bombeiros, alguns curiosos e jornalistas, subiram o Morro do Vinténio para resgatar os corpos. O local era deserto. E próximo aos dois corpos, já em adiantado estado de putrefação, havia um misterioso marco de cimento. A polícia encontrou ainda uma garrafa de água mineral magnesiana, papel laminado que estava sendo usado como copo, um embrulho de papel contando duas toalhas, um par de óculos de aro preto com uma aliança enfiada numa das hastes, e o detalhe mais estranho de todos. Duas toscas máscaras de chumbo. O inusitado do caso não parava por aí. Junto aos corpos, a polícia também encontrou um papel com uma equação básica de eletrônica, representando a energia movida por uma resistência e a potência elétrica de uma resistência. E uma anotação numa folha pautada, onde se lia. 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsula. Após efeito, proteger metais. Aguardar sinal. Máscara. Pelos documentos encontrados com as vítimas, foi possível sua imediata identificação. Eles eram os eletrotécnicos Miguel José Viana, 34 anos de idade, casado, natural do estado do Rio de Janeiro. E Emanuel Pereira da Cruz, 34 anos, também casado, natural do Espírito Santo. Miguel e Emanuel moravam em Campos, estado do Rio de Janeiro. Eram grandes amigos e sócios numa pequena oficina de concertos de aparelhos de TV. No dia 17 de agosto, os dois disseram às suas famílias que tinham de ir para São Paulo comprar um carro e peças para o estoque da oficina. Na verdade, seu destino era outro. Para a mulher de Emanuel, principalmente, foi fácil acreditar na história, pois na noite anterior, tinha ajudado o marido a embrulhar 2 milhões e 300 mil cruzeiros, cerca de mil dólares na época, para levar na viagem. Pouco antes das nove horas do dia seguinte, Miguel e Emanuel chegaram a rodoviária de Campos. Mas, como mostram estas duas passagens que fazem parte do processo, embarcaram para Niterói e não para São Paulo, como haviam dito em casa. Para se entender este quebra-cabeça responsável pela misteriosa morte de Miguel e Emanuel, é importante que se conheça cada minuto, cada passo e cada local em que os dois amigos estiveram em Niterói antes de subirem o Morro do Vinténio. E foi o que a polícia fez. Segundo os autos do processo, o ônibus da aviação Santo Antônio e o procedente de Campos chegou aqui na rodoviária de Niterói no horário previsto, duas e meia da tarde. Cerca de 50 minutos depois, Miguel e Emanuel chegaram à loja de materiais eletrônicos Flusskop, na rua Doutor Borman, no centro de Niterói, onde conversaram com o proprietário, Hernani Teixeira de Carvalho Filho. Agora, observem este detalhe. Hernani estivera com Miguel e Emanuel em Campos, quatro dias antes de viajarem para Niterói. No depoimento de Hernani, entretanto, ele disse apenas que Miguel e Emanuel eram dois clientes que apareciam de vez em quando, mas que naquele dia estiveram em sua loja, mas não compraram nada. O inquérito não apurou o encontro de Hernani com Miguel e Emanuel em Campos, antes da fatídica viagem a Niterói. Teria este encontro alguma relação com a morte dos dois amigos? No caminho do Morro do Vintém, eles estiveram na Casa Brasília de artigos de plástico e borracha. Lá, compraram duas capas de plástico. Manuel pagou pelas capas. Muito embora estivesse chovendo, eles preferiram levar as capas embrulhadas. Saindo da Casa Brasília, no caminho do Morro do Vintém, os dois amigos pararam no bar e leiteria São Jorge, onde compraram uma garrafa de água mineral magnesiana. Muito embora demonstrassem estar com pressa, não esqueceram de pegar o vale do retorno do frasco. e nunca mais foram vistos com vida. Seus corpos não apresentavam nenhum sinal de violência. Autopsiadas, suas vísceras não apresentavam nenhuma substância tóxica. Em resumo, dois homens tinham morrido e não se sabia nem como, nem porquê. O próprio médico legista, Astor Pereira de Melo, que fez a necrópsia dos corpos de Miguel e Manuel, não sabe o que causou a morte dos dois amigos. Onde antes de não encontrarmos nenhuma causa-morte que é natural ou de violência, nós partimos para outra suposição de um quadro toxicológico, um quadro de envenenamento. Então, o que fizemos? Como de praxe se faz numa necrópsia? Tiramos um pedaço de cérebro, pulmão, fígado, rim e todo o estômago com seu conteúdo e parte de intestino. E qual foi a surpresa também de um exame toxicológico dar negativo? mas havia um fato. Miguel e Manuel deixaram campos levando dois milhões e trezentos mil cruzeiros. Mas em seus corpos só foram encontrados cento e sessenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros. Será que Miguel e Manuel foram vítimas fatais de um conto do vigário muito bem elaborado? Uma coisa está bem clara. Miguel e Manuel subiram o Morro do Vintende livre e espontânea à vontade e tudo indica que saíram de campos já sabendo que fariam algum tipo de experiência pois as misteriosas máscaras de jumbo encontradas ao lado de seus corpos foram feitas pelos dois na pequena oficina de Manuel em Campos. E mais um detalhe que entregava. Eles foram encontrados sobre duas espécies de camas feitas de folhas de pindoba nitidamente cortadas à faca. E mais, como nenhum objeto cortante foi encontrado no local, a hipótese de uma terceira pessoa ter assistido à experiência tomo-vulto. Uma terceira pessoa que teria dirigido mas não participado da experiência. A polícia chegou a um suspeito Elcio Correia Gomes. Residente em Campos ele aprendia noções de eletrotécnica com Miguel e foi a última pessoa a ver os dois amigos com vida. Na verdade se você se lembra desta cena Elcio levou Miguel a rodoviária de Campos por isso a polícia estava certa de que Elcio tinha conhecimento do verdadeiro destino de Miguel e Manuel do dinheiro que levavam e para que serviria o dinheiro. Elcio era espírita e foi ele quem introduziu Miguel na prática de experiências tão estranhas quanto grandiosas. Uma dessas experiências na praia de Atafona no estado do Rio de Janeiro teria provocado uma explosão tão grande com um clarão visto tão longe que acabaria sendo objeto de investigações por parte da Marinha segundo os jornais da época. Elcio foi preso e duramente interrogado pela polícia de Niterói mas nada se conseguiu provar contra ele. Nem mesmo o irmão de Miguel Herval Viana acredita hoje que Elcio tivesse tido alguma coisa a ver com a morte dos dois amigos. No princípio eu achei que ele podia ter participado de alguma coisa mas hoje após eu observar muita coisa e acompanhar mesmo eu chego a uma conclusão que Elcio não tem nada com isso aí eu não acredito mesmo. Não tendo encontrado nenhum outro suspeito a polícia aceitou a hipótese de encerrar o caso sem resolver o principal mistério do Morro do Vintém como morreram Miguel e Manuel. A única coisa certa era que algo muito estranho tinha acontecido aqui. É o que você vai ver no próximo bloco. Na ocasião eu dava a impressão que era um tipo assim de uma caverna de petróleo que o dia abriu aquilo assim de repente dentro do mar né? Estes depoimentos são de testemunhas da estranha experiência realizada pelos máscaras de chumbo na praia de Atafona no estado do Rio de Janeiro. Muito grande né? Muito grande mesmo. À noite não vi a orva que não marquei só ouvi os estrapidos e o pessoal pegaram a corrente. Entendeu? E pegou as caídas das panelas das prateleiras os canecos já bem iam caindo muita gente correndo porque não viu aquilo né? Ficaram desforfiados e o mundo vai acabar hoje. E eu estava no balcão nessa hora quando começou esse barulho de garrafa eu disse meu Deus o que será isso? Parece um tremor de terra. foi este incidente que levou a uma investigação mais detalhada do depoimento de Gracinda Barbosa Coutinho no processo da morte de Miguel Emanuel no Morro do Vintém junto a duas máscaras de chumbo. Na noite em que os dois amigos morreram dona Gracinda viajava de carro com três filhos quando viu um objeto estranho junto ao Morro do Vintém em Niterói. A declaração oficial confirmada pelas crianças fala de um objeto ovoide alaranjado com um anel de fogo de onde partia uma espécie de raio azul em várias direções. A imprensa da época dá bastante destaque ao depoimento e fala de dezenas de telefonemas que teriam sido dados à polícia encorajados pelo depoimento de dona Gracinda. Sem mais recursos que pudessem esclarecer pela ótica científica a morte de Miguel Emanuel a polícia se volta para teorias que levam a causas paranormais. O pesquisador de fenômenos parapsicológicos e médico Silvio Lago é ouvido em juízo. Eu que lido com esse campo de pesquisa que a psicotrônica é parapsicologia há mais de 50 anos eu jamais ouvi qualquer referência em que os pesquisadores tivessem uma morte tão dramática e insólita e com tantos comemorativos distorcidos como o caso do Manuel e do Miguel. O professor Silvio Lago lembra que Miguel e Manuel eram dois práticos em eletrônica e que não tinham capacidade de fazer experiências psicotrônicas nas quais são usadas técnicas muito sofisticadas. Então por que que eles estariam pesquisando coisas que hoje até computadores são usados técnicas sofisticadas de By Feedback e outras coisas mas são utilizadas na pesquisa de modo que não me parece que eles tivessem condições. Nem todos concordam com o professor Silvio Lago o professor Laércio Pinheiro acha que os dois eletrotécnicos estavam interessados em estudos parapsicológicos e que subiram o Morro do Vintém para algum tipo de experiência e que lá foram mal sucedidos. Quando a pessoa mexe com os campos de energia ela pode abrir um canal de comunicação para outras dimensões e é possível que através desses canais eles tenham recebido instruções que eles não compreenderam exatamente como deveriam ser feitas e utilizaram um processo assim de uma inteligência racional do nível que nós temos assim humana não conseguiram interpretar e provavelmente o fanatismo ou mesmo aquela fã de tentar conseguir um êxito levou-se para um caminho totalmente diferente totalmente diverso O ufólogo Aurélio Zaluar acompanhou de perto o caso das máscaras de chumbo desde o aparecimento dos corpos de Miguel e Manuel autor de muitos trabalhos sobre o caso até hoje ele mantém o seu ponto de vista da época nós temos nós temos plena certeza de que houve alguma interferência fora da terra fora do que normalmente se defendeu no processo por várias razões é muito difícil dois homens subirem ao alto do morro para inclusive um morro deserto onde os bombeiros tiveram dificuldade de subir naquela época confeccionar em casa duas máscaras de chumbo para colocar sobre os olhos comprar duas capas de borracha comprar a água mineral para tomar determinados comprimidos e depois esse caso ser tratado como um simples latrocínio acredito eu que eles tinham um encontro marcado ou sabiam de algum acontecimento lá naquele morro e foram para lá para surpreender alguma nave alguma coisa que chegaria lá naquela noite que eles saberiam disso e de repente esses próprios seres que chegaram lá não sabendo da presença deles não puderam defendê-los de qualquer agressão de aparelhos ou de radioatividade que eles possuíssem mas um repórter policial que acompanhou o caso Mário Dias do Diário do Povo de Niterói está convencido de que o crime nada tem a ver com seres de outros planetas sinceramente eu não acredito que seres de outro planeta ou seres extraterrenos tenham praticado a morte ou as mortes ou tem qualquer ligação com as mortes de Miguel José Viana e Manoel Pereira da Cruz eu acho que foi gente aqui da terra mesmo e acho e tenho certeza porque o curso das investigações me revelaram isso através dos 23 anos que a gente busca desvendar esse mistério com tantas explicações para o mistério das máscaras de chumbo mas sem conseguir identificar um responsável pelas mortes de Miguel Emanuel a polícia de Niterói parecia disposta a aceitar o arquivamento do processo mas um homem o promotor Edmund Lutherbach não se deu para satisfeito ele refutou os argumentos de que os dois amigos poderiam ter sido vítimas de experiências parapsicológicas mal sucedidas afirmando que havia ainda muitos pontos obscuros que precisavam ser esclarecidos Lutherbach observou que os laudos de necropsia além de uma série de imprecisões estavam rasurados que um dos peritos cujo nome não revelou mudou de ideia e não quis deixar seu nome no documento vejam o detalhe este nome foi raspado e substituído pelo de outro legista que já morreu e mais o que continham as tais cápsulas ingeridas por Miguel Emanuel seria uma substância impossível de ser detectada 72 horas após as mortes ou houve mesmo negligença grave na autópsia Herval Viana irmão de Miguel fez graves revelações sobre o que teria acontecido quando chegou ao Instituto Médico Legal para cuidar da remoção dos corpos e lá o Maneca o elemento que ajuda na necropsia havia me informado de que ele havia feito o trabalho nos corpos tirado os órgãos tirou a ponta das vísceras para exame porque no bilhete que havia sido encontrado com os corpos falava em ingerir cápsula ele calculou que existisse algum corrosivo um veneno uma coisa assim né e que o médico não estava lá inclusive não tinha aparecido lá já há alguns dias e ele então adiantou o serviço tirou os órgãos cortou parte das vísceras um pedaço lá para exame e encaminhou para o laboratório e o restante ele havia incinerado entretanto Astor Pereira de Mello o médico legista diz que estava lá sim mas que não conseguiu determinar o que causou a morte de Miguel e Manuel porque a parte do médico legista é o que? é chegar a uma conclusão de causa a morte examinar o cadáver ora se existe alguma suposição alguma suspeita de alguma coisa o que que cabe realmente a justiça novamente? pedir a exumação do cadáver e assim foi feito no dia 25 de agosto de 1967 um ano após a morte de Miguel e Manuel foi feita a exumação dos cadáveres para a realização de novas autópsias e o caso se aprofunda na incerteza quando o resultado dos laudos traz ao Brasil uma figura internacional muito conhecida que descobre mais um mistério sem solução no caso das máscaras de chumbo situado Instituto de Energia Atômica de São Paulo também não trazem respostas esgotados os recursos que poderiam explicar pela ótica científica as duas mortes a polícia se volta para teorias que levam a causas paranormais mas esta nova investigação do caso não deixava dúvidas sobre uma coisa esta letra aqui neste bilhete é de Miguel Viana mas o bilhete foi ditado para Miguel pois as palavras aqui contidas não faziam parte do vocabulário que ele usava o que me parece resultado de uma convergência de indícios é que foi um bom latrocínio bem urdido e por pessoa ou pessoas de gabarito acima da média ou tal as expressões usadas no bilhete que a polícia tem que esteve em minhas mãos era uma pessoa de cultura acima da média nas expressões de ingerir por exemplo para cá de modo que é isso acredito que infelizmente o Miguel e o Manuel pagaram o tributo a uma certa ingenuidade em meio a uma trama que teria raízes em campos talvez com prolongamentos até em Niterói estava aí a pista da terceira pessoa que teria dirigido a experiência no alto do morro do Vintém os termos ingerir e cápsula contidos neste bilhete indicavam a presença de um médico pois uma pessoa leiga diria apenas tomar o remédio por exemplo e a palavra sinal a princípio interpretada como sinal que marcasse determinada ação tem na homeopatia o significado de sintoma para o detetive Saulo Soares de Souza que na ocasião trabalhava na delegacia de homicídios de Niterói havia a presença de um médico pois uma pessoa leiga diria apenas tomar o remédio por exemplo e a palavra sinal a princípio interpretada como sinal que marcasse determinada ação tem na homeopatia o significado de sintoma para o detetive Saulo Soares de Souza que na ocasião trabalhava na delegacia de homicídios de Niterói havia um hiato de tempo entre a chegada dos dois a Niterói e sua aparição na loja Fluscope eu levantei os passos de Miguel e Manuel em Niterói e o que mais me intrigou foi o encontrar um espaço de tempo vazio entre a rodoviária e a Fluscope a loja em que eles foram vistos pela primeira vez logo após terem chegado em Niterói e porque me intrigou esse espaço de tempo eu refiz o possível trajeto deles a pé de ônibus e de táxi no caminho entre a rodoviária e a Fluscope e de todos esses modos eu encontrei um espaço de tempo vazio logo eles teriam estado em algum ponto antes de chegarem a Fluscope no caminho entre a rodoviária de Niterói e a loja Fluscope havia uma instituição ligada a estudos paranormais dirigida por um médico homeopata espírita muito conhecido por suas apresentações na TV e de grande influência na sociedade niteróiense será que insatisfeitos com os resultados das experiências realizadas em Campos e Atafona Miguel e Manuel teriam procurado alguém de prestígio que pudesse guiá-los numa nova tentativa havia nos autos referência a rapazes que teriam sido interpelados por um homem louro e de sotaque estrangeiro que perguntava insistentemente pela picada que deveria subir para chegar ao alto do Morro do Vintém isto ocorreu poucos dias antes da morte de Miguel e Manuel a descrição do homem louro correspondia a do zelador da instituição ligada a estudos paranormais ele era também técnico de TV e frequentador da loja Fluscope no entanto a ligação entre a instituição de estudos paranormais e do médico homeopata com a morte de Miguel e Manuel nunca passou do campo das suposições sem provas a história nem chegou a fazer parte dos autos assim como tantas outras suposições levantadas na época sem conseguir uma conclusão para o caso a justiça arquivo inquérito sobre a morte dos dois eletrotécnicos em maio de 1969 o arquivamento do processo pela justiça foi estranho foi atípico a regra geral nesses casos é que o processo vá da polícia para juízo volte de juízo para a polícia até o tempo de sua prescrição que seria no caso 20 anos mas dois anos e pouco após o fato a própria justiça pediu através do ministério público e por intermédio do juiz que comandava o feito foi arquivado em 1980 um novo acontecimento ressuscita o caso das máscaras de chumbo Jacques Vallée consultor da NASA e uma das maiores autoridades do mundo em fenômenos extraterrestres sobe o morro do Vindem Vallée que inspirou o personagem vivido por François Truffaut no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau disse que até hoje não chegou a uma conclusão sobre o caso mas as pessoas que o acompanhavam partilharam da surpresa que o esperava no alto do morro foi interessante nós subimos o morro de Vintem dona Janine Vallée de Salto Alto e subimos por ali por aquele morro e chegamos até o local exato conduzidos por um rapaz já já homem feito né e que foi o garoto que soltava a pipa no dia em que encontraram os corpos foi ele que nos levou até lá chegamos ao local exatamente e disse olha foi aqui que os dois corpos se encontravam naquela manhã e realmente o local curiosamente estava sem vegetação o que impressionou sobre maneira Jacques Vallée eu acompanhei o grupo do Messier Jacques Vallée ao local onde os corpos dos dois técnicos de televisão foram encontrados eu era o detetive de polícia que investigava o caso não podia procurar causa sobrenatural para o acontecimento mas ao chegar ao local eu me surpreendi com um novo mistério o ponto em que os corpos de Manuel e Miguel tinham sido encontrados estava marcado como se contornado e sobre os corpos a terra tivesse tido calcinada e salgada porque ali a vegetação não nasceu mais acima de qualquer teoria seja ela um latrocínio ou seja mataram os dois para roubar ou uma experiência mal realizada ou até mesmo um caso de contato imediato do terceiro grau ocorrido aqui existem fatos nesta história que intrigam até mesmo aos mais céticos como o repórter Mário Dias do Diário do Povo que cobriu o caso das máscaras de chumbo e está escrevendo um livro sobre o assunto tem uma coisa no meio do caminho que nos deixa preocupados por exemplo no curso desses 23 anos muitas das pessoas que estiveram envolvidas no caso investigando ou não morreram misteriosamente ou sofreram problemas de saúde pessoas envolvidas no caso diretamente como o delegado Venanço Bittencourt que morreu do coração em campos onde ele nunca tinha ido terra dos máscaras de chumbo foi lá passear e morreu teve um problema de coração e morreu o comissário que também teve um problema Oscar Nunes o comissário que foi comigo no local que esteve comigo no local morreu teve um derrame cerebral e morreu dois policiais morreram violentamente assassinados em relação a necrópsia eu acredito que ela pode ser feita a tábula rasa disso porque não houve necrópsia aqui por penúria de meios técnicos e em São Paulo por incapacidade de manusear um material já de mais de um ano o fato o fato é que não me parece salvo engano que eles tenham concluído que tivesse sido usado um meio químico que são outros qualquer mas sobretudo um tóxico um psicotóxico no caso mas eu acho que isso foi uma falha o caso das máscaras de chumbo foi investigado pela delegacia de homicídios de Niterói onde naquela época os policiais se orgulhavam de possuir um desempenho muito acima da média na elucidação de casos intrincados mesmo assim este caso continua sendo um mistério um bom policial ele adquire um amor enorme um amor muito grande pela verdade e quando ele não consegue alcançar quando ele não consegue chegar na verdade ele se frustra você não consegue saber nem de por que por a causa morte do Manuel e do Miguel ele fica preso aquilo e a partir daí você entra num emaranhado de mistério do qual você não consegue sair trazendo na sua bagagem a verdade será que jamais saberemos o que teria feito os dois amigos saírem de campos para buscar a morte aqui no alto do morro do Vintém em Niterói ou será que poderemos um dia explicar como as marcas de seus corpos ficaram impressas no chão por mais de 14 anos ou que continham as tais cápsulas que Miguel e Manuel tomaram para nós espectadores do caso um enigma para os mais diretamente envolvidos com ele um desafio que continua sendo enfrentado o mistério das máscaras de chumbo enquanto a gente viver a gente vai tentar desvendar eu não desisti do caso eu não esqueci do caso eu vou continuar lutando até onde for possível no sentido de encontrar aquilo que seja verdade eu acho que tem alguma coisa por trás disso aí eu não sei se alguma coisa atrapalhou a polícia ou a polícia chegou a alguma conclusão que nós não temos conhecimento mas nós não aceitamos nossa família não aceita isso há muita coisa que intriga neste caso qual o mistério até agora insolúvel das duas máscaras de chumbo encontradas do lado dos corpos de miguel e manuel por que as autoridades da época não conseguiram determinar a causa mortes dos dois amigos como pode acontecer algo assim o que realmente ocorreu com o laudo médico que foi rasurado e ninguém disse nada por que por que será que a vegetação não cresceu onde os dois corpos foram encontrados causando surpresa até mesmo a um pesquisador internacional da categoria de Jacques Valet se você conhece alguma coisa sobre o mistério das máscaras de chumbo se você sabe o que aconteceu com miguel e manuel ligue para a linha direta o telefone é 021 286 77 22 a sua informação será muito importante sua identidade será matida em absoluto sigilo você poderá evitar que um criminoso fique impune ou ainda poderá pôr um fim no mistério das máscaras de chumbo o telefone da linha direta é 021 286 77 22 na próxima semana você vai ver o caso da menina Regiane sequestrada há 7 anos na periferia de Curitiba Paraná quem levou Regiane à força matou um garotinho de 5 anos e continua livre pronto para atacar outra vez vítimas inocentes você vai ver também o caso de um jovem que desapareceu misteriosamente no Rio de Janeiro sem deixar vestígio e o apelo da sua família para encontrá-lo participe conosco desta investigação ligue para a linha direta 021 286 77 22 é a linha direta 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 Abertura